também chamada de Michele Právida, né? Você falou Právida, eu lembrei. A Michele Prado, ela começou a denunciar um bando de gente dos bastidores, tirar coisa do contexto, print, ameaçar todo mundo, e ela debandou, digamos assim, pro lado de lá. Foi pro sistema que prega a censura, achando que ia ser poupada. Conseguiu um carguinho lá de pesquisadora da turma do Pablo Hortelado, aquele que enxerga 30 mil pessoas em manifestação bolsonarista com quase um milhão, e ela foi demitida hoje. Ela passou anos e anos batendo na direita, nos bolsonaristas, difamando e o escambau. Nada aconteceu, ela conseguiu cargos. Agora, o que aconteceu? Ela foi lá e apontou uma deturpação por parte da Daniela Lima de uma das pesquisas que ela ajudou a fazer, com o Pablo Hortelado. Ela denunciou, diz ela que a Daniela Lima foi no WhatsApp pessoal dela xingar ela, fazer assédio moral, e dias depois ela é demitida. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Braddock Show, com a presença hoje de Paulo Figueiredo no programa, né? O Lacombe não faz mais parte do programa, é uma pena, né? Um excelente jornalista, jornalista que está focado em outros projetos. Então, vamos lá para mais um vídeo, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Quero deixar os créditos ao canal Braddock Show. Vamos ver aí o que temos de notícia, né? Enquanto, eu estava olhando a notícia do governo, disse que liberou 50 bilhões, né? Aí as mídias, os canhotos e esquerdistas falando que é 52 bilhões. Não sou eu que estou falando que é fake news, é o próprio governador de lá, né? Ele falou que não é bem assim, é um empréstimo aos empresários. É. Só que a mídia fala, liberou 50 bilhões. Aí quem falar que é fake news, eles vão... Eles estão falando fake news, né? Essa é a realidade. E vocês... Como é que está vendo esse cenário todo, hein, Paulo? Boa noite. Victor Brown, que saudade danada. Não só está aqui no Braddock Show, mas você me chamando. Paulo Figueiredo com a voz do Victor Brown. Eu acho que isso não acontecia há um ano e cinco meses. Então... Por aí. É muito bom estar aqui na sua companhia. Nostálgico estar aqui com o Gerson também. Fomos um dos grupos que integrou aí durante tanto tempo. O Pingo nos diz que você comandou com outras equipes ainda mais vitoriosas e que brilharam tanto no programa. Muito bom estar aqui com você. Eu fico muito feliz. E essa turma que está aqui é realmente para matar o espectador de saudade, né? Lembrando, né? Um ano e meio atrás, todos vocês podiam ligar a televisão e nos assistir comentando. Sem tantos... Naquela época a gente já estava começando. Um ano e meio atrás a gente já estava com algumas restrições. Mas podíamos falar na televisão com ainda com um certo grau de liberdade. E eu ficava dizendo, olha pessoal, ainda vai piorar muito antes de melhorar. E realmente piorou muito e ainda não melhorou. Essa tragédia do Rio Grande do Sul, Victor, ela mostra um monte de lado do Brasil. Eu acho que ela é um raio-x do Brasil. Primeiro lugar, nós vemos o lado positivo do brasileiro. Essa corrente maravilhosa que foi feita das pessoas, como o Gerson disse, parece até os Estados Unidos. A sociedade civil se mobilizando, empresários, pessoas de bem. Eu tenho um amigo que é um cara de uma empresa de software, está lá na linha de frente no Rio Grande do Sul, parou a vida dele para ajudar as pessoas. Esse é o lado bonito do Brasil. É o lado que eu acho que a gente tem que se orgulhar. Por outro lado, quando a gente tira um raio-x, aparece tudo de ruim também que a gente tem. Aparecem todos os tumores. Um dos tumores que a gente tem, tem nome. Isso se chama rir de globo. Esse é efetivamente um câncer no Brasil que impede o bom funcionamento do restante dos órgãos. O Rodrigo Constantino, se ele não falou o nome, eu vou falar. Você pode falar da Daniela Lima, mas eu sempre digo que eu não vejo muita diferença de Daniela Lima para Natu Zaneri, que agora parece até que está namorando o Kibiloco lá. Como é o nome da outra, que é a bonitinha, Andréa Sadi, eu não vejo diferença, porque eu acho que são todos corpos possuídos por entidades, entidades não do bem. Cada hora, tudo que sai da boca de uma é o que sai da boca de uma, da outra. Não tem nenhuma diferença entre si. A outra coisa que está aparecendo no raio-x do problema é a ineficiência governamental. A ineficiência governamental que vai em todos os ramos do governo. Vai dentro do poder executivo, vai dentro da casta dos burocratas que estão mais preocupados em cumprir as suas funções estatais. Quer coisa mais sintomática do Brasil do que isso? Um Brasil que tem uma polícia federal que cumpre ordem cegamente, viola e agride, não fisicamente, mas detona o cidadão comum. Esse é o retrato do Brasil. Se o cara da polícia federal faz isso e diz que ele está cumprindo ordem, o cara da NTT, o cara da polícia rodoviária vai fazer a mesma coisa. É um país de cumpridores de ordem sem empatia. Isso tem que aparecer também. E o outro problema, que é o problema mais premente do Brasil hoje, a tragédia que é maior do que a própria tragédia do Rio Grande do Sul em si, que é o problema da falta de liberdade de expressão. E isso era evidente que ia voltar para morder todo mundo. Então está agora o Jorginho Mello sofrendo com os problemas da liberdade de expressão, mas eu não ouvi muito o Jorginho Mello reclamar de quando todos nós estávamos sofrendo com o problema da liberdade de expressão, quando estavam acusando a todos nós aqui presentes de fake news. Eu não vi grandes movimentações por parte dele. O Tarciso está agora se sentindo agredido quando dizem que ele faz fake news? Pois bem, eu não vi ele se movimentar, o segundo homem mais poderoso do Brasil em termos de orçamento, eu não vi ele se movimentar para reclamar quando nós estávamos sendo censurados porque sofrimos fake news. Então, o que está acontecendo é que a população está vendo que o problema de você limitar o discurso e limitar a crítica, ele vai valer para qualquer ação pública. E a ideia das fake news, ela torna simplesmente o agente público imune à crítica, porque ele determina lá no pravida dele, no veículo oficial da verdade, de que aquela não é a versão oficial e todos os outros acabam sendo perseguidos. Isso não é uma invenção do Brasil, só para vocês saberem, a audiência, isso não é uma invenção do Brasil. Esse nome, politicamente correto, foi um termo que surgiu na União Soviética para determinar algo que era factualmente correto, mas poderia ser politicamente incorreto. Era a nossa fake news. Então, não adianta. Se nós não tivermos liberdade de expressão, nós sequer vamos conseguir reagir a tragédias como as que aconteceu no Rio Grande do Sul. E esse é um problema que vai se alastrar para todas as esferas da sociedade. Ou nós temos liberdade para criticar os agentes públicos, ou então ninguém. Isso vai valer para Globo, isso vai valer para SBT, isso vai valer para Record, isso vai valer para Folha, isso vai valer para Estadão, isso vai valer para Poder 360, vai valer para todo mundo. Ninguém vai ter, de fato, a liberdade de criticar os agentes públicos. E quando você tem agentes públicos que estão imunes a críticas, eles podem fazer o que eles quiserem. Vitor, posso pegar um gancho? Em primeiro lugar, seja muito bem-vindo aí, Paulo Abancada, é bom estar aqui com você também. Pegar um gancho sobre isso, pelo seguinte, o Eduardo Bolsonaro foi incluído numa investigação dessas da Polícia Federal, num inquérito em que está também o Leandro Russo. O Eduardo Bolsonaro compartilhou uma reportagem da Folha de São Paulo. Então, eles falam em controlar as redes sociais, mas a imprensa é óbvio que está na rasteira. É óbvio que é o segundo alvo, digamos assim, depois que eles controlarem as redes sociais. Hoje, nos bastidores da direita, também deu o que falar, uma moça que é conhecida da gente, dos bastidores da direita, Michele Prado, ela era muito próxima daquele Luciano Ayan, da turma lá do NBL, né? E no início da pandemia, do governo Bolsonaro... Rodrigo, você puxou agora uma tarja preta... Não, mas isso é importante pelo seguinte, carinhosamente chamada de Michele Právida, você falou Právida, eu lembrei. A Michele Prado, ela começou a denunciar um bando de gente dos bastidores, tirar coisa do contexto, print, ameaçar todo mundo, e ela debandou, digamos assim, para o lado de lá. Foi para o sistema que prega a censura, achando que ia ser poupado. Conseguiu um carguinho lá de pesquisadora da turma do Pablo Hortelado, aquele que enxerga 30 mil pessoas em manifestação bolsonarista com quase um milhão, e ela foi demitida hoje. Ela passou anos e anos batendo na direita, nos bolsonaristas, difamando e o escambau. Nada aconteceu, ela conseguiu cargos. Agora, o que aconteceu? Ela foi lá e apontou uma deturpação por parte da Daniela Lima de uma das pesquisas que ela ajudou a fazer com o Pablo Hortelado. Ela denunciou, diz ela que a Daniela Lima foi no WhatsApp pessoal dela xingar ela, fazer assédio moral, e dias depois ela é demitida. Agora ela está lá, empolvorosa, ameaçando entregar um bando de gente, e ela tweetou isso aqui que eu quero ler para vocês. Todos, e são muitos de todos os espectros ideológicos, amigos jornalistas, me parece que ela confunde amigos jornalistas, enfim, instrumento de escada carreirista, mas vamos lá. Recomendo cuidado e atenção com a milícia digital criada pela primeira dama, pois é um gabinete do ódio muito mais nocivo, virulento e preocupante, pois pauta o debate público, imprensa e governo. Paulo, se isso não é o destino de todo isentão, um belo dia descobrir, de todo tucano vai, um belo dia descobrir que fez pacto com o diabo e fez um acordo com o tigre achando, ou com o crocodilo, nesse caso achando que ia ser poupado apenas para ser o último a ser devorado. Mas, de novo, ou a gente defende a liberdade de expressão, ou a gente defende a censura. A turma que defende a censura seletiva, achando que o alvo vai ficar restrito aos seus desafetos, não estudou nada de história. Ó, nessa história aí... Vamos aproveitar. Ô, coronel, nada indica que a situação vai melhorar em um curto prazo, pelo contrário, como eu falei aqui, as notícias não são animadoras, é uma tragédia de proporções nunca antes vistas, a gente usa aqui o termo enchente, mas parece algo até pequeno perto do que é, não é uma enchente urbana, como a gente tem aqui em São Paulo, volta e meia quando chove, é uma coisa muito mais grave, né? A vida está paralisada, a gente vai ter empresas que não vão conseguir reabrir as portas, pessoas que não vão ter trabalho, é possível que a gente tenha um movimento migratório de pessoas que vão sair do Rio Grande do Sul em direção a outros estados brasileiros, quem sabe até para fora do Brasil, pessoas que vão sofrer com doenças, isso já está acontecendo, hoje já vi relatos sobre surto de sarna, embora não sei se essa informação possa ser divulgada ou se ela está no pacote daquelas que vão ser barradas pela Suprema Corte, pelo inquérito de fake news, mas enfim, é um problema atrás do outro, ou seja, uma situação que vai se agravando dia a dia, com repercussões nessas várias frentes, econômica, social, sanitária, inclusive. Diante disso, Coronel, será que as autoridades já tiveram essa tomada de consciência para a gravidade do problema? Estão respondendo à altura essa catástrofe, Coronel? Eu queria pescar ali quando você fala sobre o tremor de terra e fala sobre um eventual problema sanitário e que você não sabe se pode falar sobre isso ou não. Veja a gravidade desse ambiente policialesco que se cria nas redes sociais e como isso presta um serviço contra até mesmo o socorro e a ajuda humanitária. Esse tremor aconteceu, de fato, nas redes sociais rapidamente as pessoas começaram a alertar que talvez tivessem que deixar suas casas até pelo receio de algum desmoronamento ou que fosse um terremoto, alguma coisa assim. Imediatamente eu vi que o próprio órgão do governo que tinha a preocupação de fazer sensores ali no local informou a população que não deveriam sair de casa, pelo contrário, não havia risco naquele momento de nenhum tipo de tremor maior, aquilo era uma acomodação do terreno. Então você veja que tudo isso transitou pelas redes sociais. Quando você fala da judicialização, eu vou te dizer que a minha expectativa, eu espero que não seja ingênua, viu, Paulo e Rodrigo, mas a minha expectativa é que a Carmen Lúcia tenha tomado uma lição de vergonha, de constrangimento, quando ela diz que abriria aquela, excepcionalissimamente, aquela oportunidade de conceder algo que era contra a Constituição. Porque o artigo 220 da Constituição é muito claro, diz assim, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nessa Constituição. E depois diz, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço a plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. E pior, o parágrafo segundo diz assim, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. E ela, certa feita, falou assim, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Palavras dela. Então, a minha expectativa, Vitor, é que a gente consiga apaziguar essa vontade do governo, que é uma obsessão, desde que ele assume, ele quer implantar realmente o controle das redes sociais, já tentou com o PL 2630, já tentou com o Flávio Dino no Ministério da Justiça, já ameaçou fazer via Supremo Tribunal Federal, e agora, no meio da catástrofe, retoma esse tema, que eu creio que é extremamente contraproducente, até mesmo para a ajuda humanitária. O que é que será que pode ser feito, né, diante desse cenário tão grave? Que providências imediatas estão aí ao alcance das autoridades? De que forma o Estado pode atuar para tentar, de alguma forma, dirimir esses prejuízos e essa situação tão triste? Foi para mim, Brown? Isso, isso. Porque eu perdi o comecinho, quando você falou o nome, o som não veio para mim. Para você. Olha, vamos lá, né, de novo. No mundo ideal, os seres humanos têm empatia, não são, portanto, sociopatas ou psicopatas, né, e todo mundo arregaça a manga e faz aquilo que está dentro do seu alcance, dentro dos seus limites, para ajudar numa hora dessas. Não é assim que acontece, a gente tem que reconhecer a natureza humana como ela é, não como gostaríamos que fosse. Se fosse assim, não teria marginal numa hora dessas, aproveitando a situação para roubar, né, mas existe. Então, o mecanismo de incentivos do Estado não é o mais adequado. Tem coisas que só o Estado consegue fazer pela sua magnitude, mover navios com toneladas e tudo. Talvez, talvez. Tem aí um petista que está na EBC agora, na TV Lula, o Demore, né, que era daquele Intercept lá, que disse o seguinte, no Japão foi o Estado que reconstruiu e blá, 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 blá. Bom, no Japão, o Paulo Pimenta tinha cometido araquiri depois de ser pego falando em fakeada do Bolsonaro. Esse é o sujeito que está coordenando o Ministério da Verdade. No Japão, depois do Mensalão e Petrolão, o Lula tinha se empalado em praça pública para morrer com sofrimento, com dor diante do público, né. Então, é um negócio tosco que a gente vê de comparação. O Estado brasileiro é isso aí. É um leviatã hipertrofiado, ineficiente, custoso, corrupto e por aí vai. Então, nessa hora, Vitor, me parece que o que o gaúcho está fazendo é dar um show para o brasileiro sobre a importância da sociedade civil, das associações voluntárias, né. Bom, pessoal, é isso aí, né. Então, a primeira canhota já foi afetada, né. E aí, a Daniela, né, a Daniela está toda se sentindo. Só que na hora e ela vai, em algum momento, ela vai na hora que ela não concorda com isso. As vezes, às vezes, às vezes eu entendo. A pessoa está ali querendo defender o seu emprego. Eu não concordo, né. Não concordo, nunca vou concordar. Mas eu costumo ser flexível, né. Cada um sabe aonde vai apertar o calo ali, sabe o que é necessário para fazer. Mas tem coisas que eu não concordo. A pessoa mudar o seu caráter por causa de um emprego, né. Não sei. Uma coisa que eu aprendi hoje, né. Eu falo, não, eu não faria isso. Hoje eu não faria isso. Mas uma coisa que eu aprendi é o tal do nunca. Nunca, diga nunca. A pessoa que ela tem um pouquinho, assim, de humildade, esse nunca farei isso, isso aí não existe, né, gente. A gente nunca sabe. O dia do amanhã, mas olhando para a situação que a pessoa tem que fazer para identificar a empregada, você fala assim, ah, o poder de manipulação, né, de pessoa que essa jornalista tem, ela poderia ir para um YouTube, para qualquer outra plataforma e trabalhar por conta própria. Sem ter que depender aí, né, sem ter que estar mentindo, falando coisa que não tem nada a ver, inventando coisa para trabalhar em algum lugar, né. O negócio é que a gente sai, é ruim, é ruim, é cabuloso. Vamos falar a palavra aqui, né, é sinistro você ser autônomo. É sinistro. Porque todo dia sua mente está, principalmente do homem, né, a mente dele está metralhando ele. Mas é uma libertação também que você tem, né, do assinale, né, ter que assinar a carteira. E a gente fica preso nisso daí. Não, tem que estar, tem que estar. A gente sai da escola aprendendo isso, né. O que você tem aqui? Você tem direito disso, direito daquilo, direitos, direitos. Que eu fiquei aí uns 10 anos, 10, mais de 10 anos. Nunca usei esses direitos, né. Nunca usei. Você vai usar ali o direito que, férias, décimo, que é seu, não é direito, né. Às vezes a pessoa não entende, mas isso aí é o seu mesmo, é seu. Não é que você tem o direito disso. Ele é seu. Não é eu tenho direito. Não, ele é seu mesmo. Ele só for, só é tirar. Então, é complicado. Aí a pessoa se sujeita a isso. Só que vai pegar ela, vai pegar o fulano, vai pegar o ciclano, vai pegar o deputado omisso, vai pegar o senador omisso. Vai sair rastando geral. Aí, ah, agora eu vou jogar no ar os potes. Já é tarde, gente. Aí vai ser tarde demais. Agora eu vou jogar no ventilador e não sei o quê. Agora vocês vão ver. Vai jogar pra quem? Aí eles vão lá e falam, ah, nós tínhamos um infiltrado aqui. Fulano era infiltrado. Pronto, acabou. Perdeu sua moral. Você virando o infiltrado, você perde a moral. Olha, tá, fulano era infiltrado, por isso que acabou saindo. Aí eles fazem uma rede lá, de todo mundo, pra dizer que aquela pessoa lá era um bolsonarista, né? Que estava lá infiltrado. O pessoal, eles são mestres no marketing. Por isso que eles ganhavam, né? São mestres no marketing. Gente, Rogério Marinho, protocolo a ação na PGR contra Paulo Pimenta por abuso de autoridade. Realmente, esse senhor aqui está abusando mesmo, né? E os caras estão cometendo fake news aí, à torto e à direita. E ele está perseguindo somente um lado. Se você quer fazer justiça, vai dos dois lados, pô. Vai lá na TV Global também. Lá tem muita fake, né? Muita mesmo. Então, você quer perseguir? Tem que ser justo, né? A balança tem que servir para os dois lados. O governo suspende pagamentos da dívida do R.S. por três anos. Tem que pagar muito. Pagamento. Este é o debate de sigilo bancário e fiscalização do ICMS. Tem factos e controvérsias. Essa é... Não tem muita coisa aqui, não. Me lei da aula. Na condução da economia, FMI, elogia e libera mais. Oitocentos milhões. Aí, ó. O cara pegou o país falido, destruído, arregaçado. E está conseguindo, aos poucos, aí, levantar o seu país, né? Pessoas comprometidas com a verdade que realmente querem fazer o bem, né? Então, pelo que eu perகo vou ler, que realmente é realmente importante. Upload o seu país falido, por cima do seu país eu Valen declarado.